assim passou o tempo e essa história muito bonita, muito triste também, porque infelizmente foi um sofrimento e usaram isso também depois mais adiante pra meio que querer diminuir o pai naqueles programas de debates do Flávio Cavalcante teve outros, vários programas e tal, mas o pai era um cara muito inteligente, muito preparado não perdia nenhuma e repentista como é que vai querer levar um repentista é a mesma coisa pode pegar um trovador aí tenta trovar com ele pra te ver se não leva o maior laço dele e eles estão com tudo preparado na ponta da língua sabem todas as cartas e o Coração de Luto foi o primeiro sucesso nacional foi o primeiro sucesso e uma música assim que ninguém atingiu até hoje o sucesso de Coração de Luto só uma música por exemplo teve vários sucessos por exemplo Michael Jackson mas ele não só fez com uma música assim como foi o pai ele fez no contexto geral assim como outros tantos uma somatória era um somatório aí no caso do pai não o pai foi o Coração de Luto foi a música mais vendida no mundo o grande sucesso mundial foi Coração de Luto e estourou em Sorocaba 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 pelo Chacrinha na rádio na rádio num programa do Chacrinha que era programa de rádio na época não era TV a rádio do Chacrinha do Chacrinha Obrigado.